Então, muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, bem nos parecia que de facto o Governo preocupa-se mais em complicar a vida aos produtores e aos agricultores do que em simplificá-los e aqui está à prova, afinal, uma medida de âmbito nacional e para todo o ano, 215 candidaturas num ano em que houve mais de 100 mil hectares ardidos, bem, podemos nós ter aqui bem uma preocupação muito grande que o Governo não está para aí para resolver os problemas em termos de apoios. Há aqui outras questões que têm que ser colocadas e certamente a Sra. Ministra irá dizer que não é da sua responsabilidade, olha, Sra. Ministra, mas tem que ser, a Sra. Ministra também deveria ter aqui estas preocupações. E eu vou começar pelas conclusões e depois fundamento e enquadro as razões pelas quais começo por estas conclusões, em relação à Serra da Estrela e ao incêndio. Há falta de pessoas para executar as tarefas, esta é uma das conclusões. Há falta de conhecimento para as intervenções necessárias. E a outra, há falta de transparência nos processos, nomeadamente no processo de 8,9 milhões de euros que foi do contrato de programa assinado no município da Covilhã. Porquê é que eu digo que há poucas pessoas? A área ardida é imensa, a área da reserva é imensa e precisa de muito mais gente. Neste momento o que nós temos é que andamos atrás dos acontecimentos. Primeiro foram os incêndios, depois foi a erosão, depois foram as enxurradas e nunca se foi proactivo, mas sim reativo e depois as consequências que nós temos. E um dos exemplos que eu gostaria aqui de destacar, porque já não tenho muito tempo, é o dos baldios, do baldio de Vardelhos, que teve uma gestão muito interessante, comparativamente com a do Estado e a do ICNF, em que atempadamente retirou a madeira ardida, valorizando-a, não perdendo valor, foi muito mais diligente, muito mais lucrativo, comparativamente ao que o ICNF está a fazer agora em pleno processo de regeneração natural. Esta é uma preocupação muito significativa, porque neste momento há aqui uma preocupação muito grande, tem a ver com maquinaria pesada, que está a ser introduzida nos terrenos, nas vertentes e que de toda a maneira aquilo que se vê é mais na estrada, porque nas vertentes propriamente ditas não há intervenção. É mais na estrada que está a ser feito do que ao longo das vertentes. E para terminar, falar também deste contrato de programa. O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã tinha interesse e vontade em fazer mais caminhos. Ora, há uma coisa que é preocupante, é que os atuais caminhos existentes não estavam mantidos. Primeiro que tudo, e a prioridade será dar condições a estes, porque agora ir para o terreno, abrir mais caminhos, só porque há verba disponível, então que haja verba disponível para manter estes em condições e para que sirva a necessidade de combate quando ela existir. Muito obrigado.